Fala aí, Jovem Gafanhotos, Tranquilidade, aqui é o mesmo Marlon Paiva. Ivone Novaes. Seja bem-vindo pra mais um vídeo, né mãe? Se você é novo no canal, já mete o dedo bem no meinho, bem no meinho assim, mãe, do meu like, vai. Mete o dedo no meu like, não custa nada, mano. Vem fazer parte dessa família, mano. Tem muita galera que assiste Casal Canália, mãe. Não se inscreve no canal. Não, não é justo. Vai lá, gente. Se inscreve, dá seu like, participe, seja uma família conosco. Acertou, miserável, gente. Tá bem? Coisinha fofa da minha vida, pai. É o pinguim. Você gosta de chamar de pinguim? Não. Vai lá no Instagram dela, arrobaivone.gafanhoto. Tá aqui na descrição e chama ela de pinguim. Não. Inscreveu, meteu o dedo no like. Tem o nosso Instagram pessoal aí, mano. Marlon Paiva OFC. Mentira, eu falei errado, mãe. Marlon Paiva Oficial é o meu Instagram, arroba Marlon Paiva Oficial. Tem o da Mayla, Mayla Souza OFC. E se você quiser achar nosso perfil, vai lá no arroba canalha casal, que é o nosso Instagram junto lá. E lá vai estar a nossa rede social. Então corre lá, segue nós, mano. Vem, manda ideias de vídeo pra mim. Pode chamar eu lá. Eu tô tentando responder todo mundo, fechou? Seu Instagram, como que é, mãe? Ó, primeiro, seja membro, tá, gente? Seja membro. Agora tem a opção seja membro. Tem grupo no WhatsApp com a gente, né, mãe? Tá eu, minha mãe, a Mayla. Tá todo mundo lá. Então corre, vem fazer parte dessa família, né, mãe? Exatamente. O Instagram da mamãe Ivone tá aqui na descrição também, né? É, arroba Ivone, gafanhoto. É isso aí, mano. Corre lá, chama geral e bora trocar aquela ideia. Gafanhotos do meu coração, o vídeo vai ser muito pesado dessa vez, né, mãe? O pessoal gostou muito da Trilaxe. Vou caprichar. Mãe, o pessoal elogiou bastante. Eu vou ser a sogra perfeita, ó. Dessa vez vai ser pior um pouquinho. O que que vai acontecer? A minha mãe vai começar a curtir as fotos da minha ex. Vai morrer. E vai começar a mostrar ela pra mim. Olha, Mayla, como que ela tá bonita perto da Mayla. E vai ser onde que a minha mãe vai começar a insultar a Mayla, né, mãe? Sim, gente, deixando bem claro. Eu vou deixar ela pé da vida. Só que eu amo a Mayla. Não troco essa nora por nada nesse mundo. Ai, como que ela é, querido. Ela é do meu coração. Eu vou provocar. E eu sei que ela vai ficar pé. Nossa, como que eu gosto de sentir a falsidade no ar. Como que é maravilhoso. Então mete o dedo no like, a gente não vai demorar muito. Porque senão daqui a pouco a Mayla chega. Porque ela disse que tá de regime, mas gosta de pizza, né? Pois é. Tá vendo aí, Gafanhoto, esse regime da Mayla pra onde tá indo? Vocês vão ver onde tá chegando esse regime da Mayla, tá bom? Eu tô cagado de fome. Mete o dedo no like. Tamo de casa nova. Pra quem não viu ainda, tem um vídeo passado aqui, né, mãe? Sim. Tour pela nossa casa nova. E agora eu vou aproveitar que tamo todo ambiente novo. Tem muita coisa boa pra fazer nessa casa. E a primeira vai ser junto com a minha mãe. Bora tormentar a vida da Mayla. Pode deixar comigo. Note aqui. Mãe, deixa comigo. Um pouco de medo. Vamos pro vídeo. Tem uma palavra clave que significam, quem sabe. Foi antes do meu coração. Deixa eu explicar pra vocês, mano. Como tá chegando bastante trem, nossa, agora vai ficar mais fácil. Eu tô em dúvida se eu escondo aqui pra trás da... Aqui eu só coloco pra trás do quadro. Acho que dá pra colocar pra trás do quadro se eu colocar só fita, né, mãe? Pega a fita então, por favor. No quarto não. Eu acho que tem uma isolante que dá certo com a bora do quarto na... Dentro da gaveta da cozinha acho que tem. Ou dentro daquele porta-garrafa ali. Já era. Foda-se, independente. Vamos esperar. Vamos fazer então depois, caralho. Faz depois. Vamos jantar, espera. Como nada vai acontecer. A gente faz depois. Eu quero pegar bem essa. Como a sombra pequena, a gente põe na televisão ali, ó. O pretinho, não vai dar pra ver. Então a gente come primeiro. A gente janta, depois volta e... Tá ok. A gente coloca a minha televisão também. Mas depois da jantar, não esquece pra frente. Não, não. Depois de jantar, quando você já tá chegando... Senão vai tacar pizza no todo mundo. Depois da jantar. Não, não, não. A televisão não vou pôr não. Vou ver, eu só acho. Vai, vamos gravar. Não acabou essa série ainda? Vocês já vissem? Não, tá quase no final. É legal pra caralho. Nossa. Eu já vissei. Eu vissei. Eu terminei já. Comi que tô... Refinando. Comer o doce, né? Hum. Aí você não traz pra ninguém. Só você come. Mas eu sou a tibinha. Só você come. Eu sou a tibinha. Né? Queria tomar. Você vai engordar. Mas... Comer pra morrer assim. Quer engordar, mãe? Ai. Os outros comem pra viver. Mas comem pra morrer. Eu comi muito. Foi só um pouquinho. Olha. Hum? Olha aqui. Olha aqui. Muita. Mudou, né? Mudou bastante, né? Aí, a Mayla. Não aguenta colocar nem o noto no peito. Marcos. Porque o noto é no peito? Põe. Você tá gorda, filha. Tá feia. Por quê? Você tá falando isso. Porque eu achei que você tá gorda, ué. Ah, engordou um pouco. Ah, ficar gorda assim, feia nunca. Pode ficar feia. Você acha que eu tô feia? Não, mas... Você acha que eu tô feia? Não. Só um puxinho. Mas do nada. Ih, você ferrou. Marcos. Claro que tu tem a minha carreira. Se ferrou. Se ferrou. Ficou pra carreira. O que você acha? Tá bonita. Tá bonita, né? Mudou. Larga, depois que larga, fica melhor, né? Não é? Porque ela tinha uma época que tava só o Kim, bem mãe. Nossa, mas ela ficou top, meu. Tinha uma época que tava só o Kim. Tá bonita aqui agora. Quem? Tá bonita, bonita, bonita. Quem? Uds, cara. Quem? Uma menina que ele namorou. Faz tempo já. Deve te conhecer. E você tá comparando comigo, Marcos? Ai, amor. Aonde eu ia fazer um bagulho desse? Você acabou de falar. Ela era gorda igual a Mayla. Era? E o que você tem de ficar mostrando com foto de ex-d pra ele? O que que tem, cara? A gente vai começar. O que que tem a ver? O que que tem a ver? Fala pra mim. O que que tem a ver? Marcos, porque ele é casado com você? Você saiu do Face? Porque ele é casado com você, você não pode achar ninguém bonita? Oxe, tá louco? Mas eu não vejo necessidade, Rony, de você ficar mostrando foto de ex-d pra ele. Vai começar a pegar ar agora. Vai, é normal, Marcos? É normal? Pra mim é normal. Mas você fez ela perder agora o bagulho. Fez ela perder o bagulho. Que bagulho que eu fiz ela perder? Perderam tô eu minha paciência com ela. Eu que tô perdendo a paciência. Olha aqui pra você ver se não parece. Não quero dar foto desse trem, não, Rony. Essa é a foto antiga, né? O que 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 você ficou olhando também, Marcos? Marcos, fala uma coisa pra mim. O que que tem ele olhar? Ah, não é normal e voa? Eu acho, mas que é normal. Eu acho que você tá sendo insegura. Pra quê? Você é um moelão da porra, pra quê? Fica aí. Eu tô sendo insegura e voa. Eu só acho que o passado tem que ficar um passado. Marcos, tá lá no passado. Eu só tô mostrando pra ele. Mas você faz, volta pra ela ou vocês dois. Marcos, eu vou falar uma coisa pra você. Na época que ele namorou com ela, eu queria muito que ele tivesse casado com ele. Mas então por que que você não volta com ele? Ela seria a nora que eu mais queria, de todos que ele namorou. Minha dona, mas ela viaja. Todo que ele namorou é a que eu mais gostava. Oi, mãe, então sabe o que você faz? Em vez de você vir me visitar, vai visitar ela. Vai ficar hospedada na casa dela. Eu, dona, atirando. Não, atirando o caramba. Olha isso aqui. É de biquíni. Olha isso de biquíni. Passa pra cima aí. Não, eu sei. Eu não vou ver, mãe, não. Vai evitar. Você sabe o quê? Você é homem ou sabe de batalha? Não, situação. Você sabe o quê? Gente, pelo amor de Deus. Eu falei, vou evitar olhar, mãe. Não, eu sei, mãe. Não, eu sei, mãe. Mas eu vou evitar. Mas você sabe o quê? Eu sei que... Que o quê? Eu sei que... Deixa eu falar uma coisa pra você. A ponto dele achar uma mulher bonita... A ponto dele achar? Não vai de largar de você, não. Mas eu não tô... A questão, Ivone... Qual que é o seu problema, Ivone? A questão é o ponto dele achar, né? Cala a boca. Você não tá falando merda com merda. Mara, Mara, Mara. Você tá pagando falta. O que eu tô... Não, deixa eu cala a boca que eu não tô falando com você. Cala, Mara. Deixa eu cala a mãe. Deixa eu cala a boca que ela não tá falando com você. Eu tô falando comigo, é melhor. Mara, mas o que que tem você achar uma menina bonita? Só porque você caca. Oi, Ivone, eu acho que eu acho que você não gosta de mim. Mara, não, deixa eu falar da licença. Deixa eu calar a boca que eu tô falando com você. É melhor calar a boca. Oi, Ivone, eu acho que você não gosta de mim. Por quê? Porque você vem lá na minha casa, você fica mostrando foto de biquíni, de... Mas deixa eu calar a boca. Se fosse uma mulher aleatória, olha aqui, Mara, que bonita, ainda assim, iria ser uma falta de respeito à sua parte, porque ele tem que olhar, é eu e não os outros. E outra coisa, não dá licença que eu não dormi nele. Nossa, aqui óbvio. Nossa, tá vendo? A outra não falava desse jeito comigo. Tá vendo? Foi quatro anos de namoro e ele não falava comigo nessa roceria. Não contei pra ela se sabe esse fato, cara. Que fato? O tempo eu fiquei com essa menina e tal, nada a ver. Ela me tratava como gente. E eu te trato como... Ai, gritaram. Você tá mostrando foto da ex dele de biquíni e você quer que eu fale com isso de beijo? Nada a ver. Nada a ver, irmão. Você tem que largar a mão pra você insegura, você é você. Eu não sou insegura, eu só acho que é uma faltinha de espelho na minha casa, mostrar foto de biquíni. Mas se ela tá madrinha, você tá gorda. Eu tô mostrando pra ele pra ele ver a diferença que ele perdeu. Só isso. Ah, quer dizer que se o meu ex estiver magro e o mais gordo, você tá mostrando? Homem é homem, mulher é mulher. Não pode misturar as coisas, não. Não mistura as coisas, não. É o ex até o ex. O que ela tá falando é assim, o que, né mãe? O que é ex, o ex é... Por causa que é homem, mulher tá... E o que conta, na verdade, pra mim, é que eu gosto dela. Mas, mãe... E você gosta dela, então por que você não vai lá pra casa dela? Porque, meu, quem tá aqui, então vamos comigo? Não, mãe, tá louco. Para, mãe. Vamos comigo? Vai. Vai, Marco. Para. Que vai, Leandro. Vai, cara. Parece prazeria. Dá pra ir na casa minha também. Mas ela tá mandando eu ir pra casa da outra? Não, mãe. Não, mãe. Você acha que eu tô errada? Não, longe disso. Mas eu tô errada. Você não respeita a sua mãe. Mas olha aí a falta de respeito... Não, amor. Não, você tá errada. Eu não faço a ideia pra vocês dois engolir. Não, deixa eu falar. Você tá errada, mas deixa eu falar. Não, deixa eu falar. Você tá errada, mas eu sou aqui. Eu tô errada, mãe. Maira, Maira, dá uma olhada. Eu não quero ver. Olha, amiga. Não, não, eu não quero ver. Olha aqui. Maira, deixa... Deixa a menina. Você saiu, mãe. Você saiu da foto. Tem que clicar pra mostrar. Aqui, Maira. Maira, faz favor. Eu não quero ver. Eu não quero ver. Eu não quero ver uma foto de respeito. Uma foto de respeito dentro da minha casa, ela falar que gosta mais da sua ex, que preferiria estar na casa da sua ex, ou então que ela fica mostrando foto de biquíni pra você. É só foto. É só foto. Na época ela não era assim. Ela era mais... Errada? Na época ela era feia. Eu não quero saber quem ela era da mulher. Ah, ela era igual o seu corpo. Hoje ela mudou muito. É isso que ela quis mostrar. Ah, é? Que na época ela parecia você assim, igual a... Borda, igual a você. Uma foto mais bonita. Não quero ver uma foto de respeito. Cata com a mamãe e vai pra casa dela. Para, Maira. É só uma... Cadá? A mãe não tem de afetida. Ela tá ofendida. Ela tá ofendida. Você não tem obeseque. Ela não tá se sentindo ofendida. Fica ofendida minha mãe, mano. Eu não tô se sentindo ofendida. Bata. Você não tem obeseque. Eu só não vou embora. Se respeitando minha mãe. Eu tô mil quilômetros falando da minha casa. Senão eu já tô... Tá querendo chorar? Tá bom, mas você fica ajudando a minha mãe. Só porque comentou com a menina bonita, só porque eu faço isso. Você falou, você tá me insultando. Que papelão. Cala a boca que eu tô falando com você. Maira, cala a boca. Na minha frente. Maira, ela bateu na minha frente. Mãe, você bateu na minha frente. Porque você é a falta de respeito. Olha aqui, mãe. Batendo na minha frente. Tá batendo na minha frente, mãe. Bate na falta de respeito. Olha esse aqui. Ela tá batendo na minha frente. Sabe o que é a falta de respeito, Ivory? Claro. Cala a boca que eu tô falando com você. Sabe o que é a falta de respeito? Você me chamar de gorda, falar que você tá arrumando a boca, que eu não tô dirigindo a você. Me chamar de gorda, falar que eu tô feia, que a ex é mais bonita, que sente saudade, que preferia ela. Mas ela fala. Eu não tô falando. Mas deixa eu só falar uma coisa. Eu posso ou não falar? Eu não tô. Dirige em mim. Não, dirige em mim pra me falar alguma coisa. Pode? Fala. Dirige-se a mim? Dirige-se. Pode falar. A minha... Posso? Fala. A minha... Quando a minha... A minha mãe quando fala... A foto quando ela vai... Ó, ela... Aí... Fala, Mara. Eu tô nervoso, minha mãe tá suendo. Mara, eu vou falar uma coisa pra você. Uma coisa... Ela vai bater, mãe. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tô falando que a mulher é... Por... É... Deixa eu só falar pra mim. Não, deixa eu falar. Ela era educada com a minha. Ela era educada com ela. Eu gostei. Ela era a mulher que eu queria. Ela era a mulher que ela queria. Por que você não se casou com ela? Chega, né? Por que você se casou com ela? 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 Pode parar. Por que não? Você se casou com ela, papelão, daí na minha casa? Você se casou com ela. porque eu falei para você casar com a outra lá e você não quis eu avisei olha meu braço hoje para mim a gente pensa bem então tá em tempo ainda não tem não ficar mais larga dela e pelo menos você não tem que se pronto não faça um por nada larga filha larga vai ficar com isso vai ficar brava para 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 fazer escordinha não tem necessário vir tá bonitona tá linda mas mãe já foi eu já para o leite derramado volta com ela eu não quero mais vai os dois some some olha o jeito que ela está falando comigo deixa eu resolver a situação com meu marido tira o dedo da minha cara não bate o meu filho não tiro o dedo da minha cara que deselegante ai Marga deselegante é você me maltratar da minha cara só porque agora você está gorda não eu assumo eu estou mesmo mas agora você me comparar calma você não sai daqui agora você me comparar com a ex e falar que preferi ela você não tem nem filho comigo filho você não tem gente não tem filho junto caca teu caminho e some isso ta inquieto tira o dedo da minha cara que eu vou quebrar ele isso tudo não tira isso Marga é brincadeira decente é brincadeira é brincadeira eu fui tocada Margo você quer que eu te beijo? sim eu acho que é o mesmo duas coisas que eu podia fazer você quer saber de uma coisa você quer que eu te fale uma coisa eu posso falar uma coisa você vai me respeitar ou vai me ousar eu vou te matar você vai me escuta não é sério para de graça para você me escoça você me escuta se você se rebate eu não tenho esse legado se você se rebate a praia você vai me ai me escuta toda vez que a gente e você vai vai bater eu não consigo ela vai me bater tá gravando me solta tá gravando porque se não tiver você vai catar ele podendo na parede ele vai falar pra cá daquela época tira me solta me solta chega parça eu não vou me rasgar não vou como que fala mãe quando a pessoa faz uma coisa pra não fazer não vou fazer isso me escuta tira cansei vai voltar lá não 4 anos volta você não lembrou que não faz não bate as contas eu não quero saber como que eu fiquei 4 anos com a menina se eu era casada e de repente eu conheci você e a gente se separou ficou menos de pouco tempo eu não quero saber eu sou promoção de matemática vai ficar contando os dedos enquanto ela fala que tá com saudade eu falei esse mentira e daí mas ela é mais ilegal que você mas ela não grita vai lá pra casa dela que ela vai dar no meu lugar eu vou adorar te receber você quer que eu te ajudo você fazer essa malinha por dentro vai você vai junto mas só que não foi 4 anos não não foi mas foi 4 meses não foi 4 anos eu errei mas foi os 4 meses mais bem vividos só voltar volta pros bem vividos e cata tua mãe leva junto porque pelo menos sua mãe ela cura tua mãe eu só não volto porque eu não tenho oportunidade porque ela não quer voltar é brincadeira decente é brincadeira idiota calhaço umas brincadeiras sem noção é troca a cara foi pelo topo é brincadeira quebrou tudo quebrou tudo lá dentro vai 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 desmaiou esse foi o vídeo tamo junto campanhotos correm pro canal secundário que esse vídeo continuo lá tamo junto eu posso falar uma coisa eu posso falar uma coisa você vai me respeitar ou é gostar eu vou de mata você vai me escuta deu certo deixa eu falar para de graça para você me escuta não você me escuta mas para mãe que eu não tenho esse legado não 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 com